Galera, agora eu vou jogar com a mão, faz tempo. Vamos ver se tomou com a mão, hein? Olha ele, ó. Epa! É, já começou bem, mas tá aí. Bora lá. Bora lá. Pai! O que tá acontecendo? Me passa os seus olhos pra mim. John Walker acordou? O monstro John Walker? Olha lá como é que tá. Obrigado. Tchê, deixa eu ver o que é. Que falá, viu? Menininho, menininho de papai. É que ele tá assistindo, velho? Vai, cara, velho. Pai, moapa, vai, ararar. A gente esquece. Tudo que tá ligado perto. Quê? Traga de novo. Jogar de novo. Outra vez. O que foi lá na outra? Vamos lá. Olha lá, família. Quase, hein? Pra você, meus amados. Doze. 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 Vem, volta aí! Vai, vai! Vem, volta aí! Vem, volta aí! Vem, volta aí! Vem, volta aí! Amém. 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 Pelo amor de Deus com essa pitiu-tiuca, hein? Pelo amor de Deus com essa pitiu-tiuca. 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 Lulu Gabriel Gomes, 831 e Lulu Pela Mesa no YouTube. Uhul, é nóis. Bora para o outro jogo. Até mais.